Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou fazer uma gameplayzinha, né? Mas o intuito principal disso é responder a pergunta Time com duas antenas só funciona? Bom, eu tenho um time com duas antenas e infelizmente essas duas antenas ainda são os bichos da frente, né? Se isso aqui não fosse meu front line, se fosse os dois de trás, poderia ser bem mais efetivo, né? Mas esse time aqui é completamente improvisado, eu tô ali nos 1.900 troféus, 2.000, por volta disso aí. E é isso, família. Eu acho que vai dar pra vocês verem como que é jogar de duas antenas, tá? Basicamente, pra você, às vezes você vai ter um certo azar, muitas vezes você vai ter azar, tá? Porque você só tem duas antenas no time, então vai ser bem difícil de jogar. A Qt Bunny também, tá? A Qt Bunny também é... É bem difícil, às vezes, você conseguir a chain delas, mas existe ainda a pressão psicológica no seu oponente, né? Justamente porque ele não sabe as cards que você tem. Então você pode... Jogar um pouco em torno disso, né? Mas vamos lá, vamos jogar umas partidinhas, vamos ver o que a gente consegue. Vamos lá, família. Já estamos contra o time de discard bug, e esse time aqui, família, eu acho que é um time que eu simplesmente não posso... Não posso esperar muita coisa, entendeu? O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar todas as cartas, porque realmente esse time não... Não me dá paz, entendeu? Esse time aqui não me dá paz, e eu vou só jogar tudo que eu tenho pra jogar nele, e é isso. Se eu chegar vivo ali com o meu make na planta, eu tenho a certa chance de ganhar, essa planta ainda pode me matar. Se eu não jogar, se eu não chegar vivo, é... É problema, entendeu? Já começou jogando... Ok, ele tem duas cartas de discard aqui, e duas ali em cima também, tá? A gente não tá bem assim não, só pra deixar claro. A gente vai jogar, não vamos dar paz pro cara também não, né? É... Olha, ele jogou mais uma carta de discard, com certeza. Espero que não seja a primeira. Puts. Tudo bem, ó. Agora, galera, é uma hora que a gente pode esquipar. Se bem que, ele vai atacar a gente agora. Tem uma certa possibilidade dele querer economizar um pouco nesse ataque que ele vai fazer na gente. Por quê? Porque ele tá com pouca energia, e ele também tá... O meu bichinho, quer dizer, né? O principal disso é porque o meu bichinho tá com 15 de vira. Essa hora aqui, ó, por exemplo, se eu não tivesse contra o time de discard, eu esquiparia. E essa hora seria a hora que você, que tá de antena contra o meu time, poderia jogar uma antena, entendeu? Só que como eu tô contra um time de discard, eu não vou pensar, eu só vou jogar, entendeu? É... Time de discard realmente contra... Contra esse time aqui, família? É muito complicado. Muito, muito complicado. Tchutchutu. Ele vai me dar uma carta antes de descartar, por favor. Isso. Beleza. Eu vou... Juntar a carta pro Mac, será? Vamos só jogar isso aqui. Tirar esse last stand dele. Ele ainda tem uma pincer ali, eu não lembro se ele deve ter outra, eu acho que não, ele já gastou, né? Sim, ele já gastou. Tudo bem, a gente jogou uma anteninha ali pra tentar ficar vivo. 173, cara. Essa carta dá muito dano. Muito, muito dano. A gente pode jogar isso aqui e ir pro próximo. Eu vou chegar no próximo com muita carta, eu acho que é mais interessante. Vamos ver o que ele vai estar pensando. Deu uma bidding, será? Beleza, ó. Eu tenho ainda... Eu quero jogar uma rare. Sinceramente, eu quero jogar uma rare pra puxar uma carta, mas eu ainda corro o risco de puxar a carta nesse peixe, entendeu? Então, o melhor que eu posso fazer aqui é só esquipar. No próximo, eu vou ter um combo de quatro cartas de dano, com certeza, ainda que eu puxe duas cartas, custou zero. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos na paciência, né? Ok. Ele tem bidens. Ele tendo bidens, família, ele pode simplesmente querer tirar esse... Esse escudo nosso. A gente vai aproveitar que o nosso peixe tá atacando antes, o nosso Dusky, né? Ele tá atacando antes e tem duas barrinhas, a gente vai gastar essas duas barrinhas de dano aqui nele, tá? Eu não vou gastar duas rare porque eu vou usar uma pra puxar depois e eu provavelmente não vou conseguir ativar essa lethal piece aqui depois também. E é isso. Eu acho que isso aqui deve matar ele com o escudo que ele tiver aí também. A minha sorte foi conseguir evitar esse discard bug. Acho que... Que normalmente eu não tenho essa vantagem toda contra o time de discard bug aqui não, tá? Mas vamos lá. Talvez ele tenha ficado sob pressão da antena. Vocês viram? Eu não puxei antena nenhuma aqui. Eu não puxei nada de antena. Eu vou jogar mais uma só, tá? Eu não puxei nada de antena, mas ele ainda assim tinha a estratégia dele, né? Que faz ele ficar jogando carta. E ao mesmo tempo ele também tinha a... Deixa eu pensar aqui. Tô pensando em já começar dando um dano nessa planta. Vamos lá. Eu gosto muito de puxar a carta na Rare, entendeu? Agora eu tenho a team de antena e ele vai gastar todas as cartas dele aqui em mim, obviamente. Eu já esperava uma Vegetal Byte. Já é muito, muito comum uma Vegetal Byte aqui. Eu vou jogar assim, família. Só que essa jogada aqui é uma jogada que eu tenho quase certeza que ele não vai jogar antena, entendeu? Ele não vai esquipar nem vai sobrar energia. Ou talvez sobra. Né? É. Acho que ele não tinha o combo pra fazer. Por isso que ele jogou só essa Beavins. Eu vou jogar Cute Bunny aqui antes, tá? É. Eu vou jogar antena depois porque é aquilo que eu falei pra vocês da carta com menor dano. Eu fiz um vídeo falando sobre Last Stand. Quem quiser dá uma olhada. Só que o que tá pegando agora, família, é... Ele tem muita carta de descarte. Ele tem quatro cartas, se eu não me engano. E ele tem de descarte. O que que eu vou fazer com isso aqui? Vamos ver. Eu esqueci do chomp. Eu simplesmente ignorei aquele chomp ali. Tanto é que quando eu falei eu tava explicando pra vocês o porquê que eu tava jogando daquele jeito. Nossa, foi muito errado isso aqui, mano. Acho que eu vou perder o jogo por conta disso. Prestem atenção nas cartas, tá? Prestem atenção nas cartas. Foi muito errado. Foi muito errado. Eu ainda vou postar isso aqui. Mas foi muito errado. Tem que postar tem que postar o Zew também, né? Agora eu vou gastar todas as cartas porque é um bug de descarte e infelizmente eu puxei duas custos zero agora. Não foi muito bom. Eu não vou ter carta suficiente aqui pra fazer nada, ó. Ele deve conseguir me matar com isso. Ele tem um duas air ali pra jogar. Duas air me dariam aí muito dano. Eu não conseguiria ficar vivo. putz, 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 putz. Será que eu esquipo? Eu acho que aqui tá perdido, família. O que eu posso tentar? Esquipar? E talvez tentar um 2x1 no próximo? Mas eu acho bem improvável porque esse Deus quer mais rápido que eu, ó. Ou eu posso torcer pra ele não conseguir me matar aqui, o que é muito improvável. Muito, muito improvável. Vamos lá. Mas ele não atacou com o Dusk só que ele ainda sobe 143 de escudo. É muito forte isso. Muito, muito forte. Primeira vez que o meu mech grita em dois dias. Não é zoeira. Não é zoeira. Seríssimo. Galera, agora tá complicado porque o Dusk dele mata meu coisinho de qualquer forma e o meu mech vai fazer esse bug entrar em last stand ainda. Então, vou jogar isso aqui porque eu não sei. Só vou torcer, entendeu? Só vou torcer, mais nada. Beleza, ele não entrou em last stand eu achei que ia. E agora é aquela hora, né? Que a gente cara, eu queria muito ter alguma certeza aqui, mas eu não sei se dá pra ter. Eu deveria juntar uma cartinha a mais na mão pra só depois vir combar nele. Ele subiu muito escudo, era isso? Ele jogou duas crocs, eu vou continuar mais lento que ele. é, eu perdi já. Vamos ver se eu consigo subir escudo suficiente aqui. Mas, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que é isso aqui. Ou é isso aqui, é isso aqui. ai, cara, eu não vou gritar. Não, mano, não, 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 não acredito. Mas é isso. Família, vocês viram? foi muito difícil puxar a antena aqui, né, realmente não foi lá muito bom, né, realmente não foi lá muito bom. Se eu soubesse que eu ia entrar na X-Stand, que eu poderia ter jogado as duas primeiras que eu empatava, né, as duas de maior dano primeiro, mas eu achei que ele ia terminar com o chomp e que eu não ia entrar na X-Stand. Mas, enfim, é isso. Vocês viram que jogar de duas antenas é uma coisa bem complicadinha, tá? É uma gameplay bem sortuda, né, você tem que dar muita sorte se o seu dano, se o seu, se o seu mecanismo de jogo for puramente antena, é, você pode, assim, vai sofrer. Só que, inclusive, eu já montei aquele time pra vocês, um timezinho que eu até mostrei pra vocês uma vez, que era um time que tinha duas antenas, só que ele tinha um peixe de goda no meio também. É, isso é muito bom, tá? É, porque você tira o seu controle de energia puramente da antena, você põe na goda ali também, que é uma carta independente, e acabou que funcionou, né, aquele time funcionou bem, é um time ali que eu diria que pega uns 1900, 1800 troféus, mas, basicamente é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, papai, amo vocês, fiquem, gostem da próxima, deixa o like, etc, e eu fico. Tchau. Tchau. Tchau.